Uma tigresa de unhas negras O muro marrom do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no frenete que dança indês Ela me conta que era atriz e trabalhou no hair Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor E espalhado muito prazer e muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivem sempre em comunhão E a tigresa poça mais do que o leão As garras da felina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Que ela disse não E eu corri pro violão no lamento E o amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar o instrumento Churup 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 churup